Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de decisão, né? Ai meu Deus do céu, o jogo que era pra ser sexta passou pra sábado De manhã, daqui a pouco a gente vai abrir live, tô até viajando, mas me comprometo com vocês que eu vou abrir live Não sei como vai tá a internet e tudo mais, mas vou abrir live Cara, a gente... a gente é convicto até a página 2, né? Eu acho que tem que ser assim na vida e também no trabalho, porque eu trabalho com minha opinião Então eu não posso ser tão radical em relação às minhas opiniões Eu não tenho o menor problema em mudar de opinião, dar meu braço a torcer Eu faço isso de boa, cara, se eu entender que é o momento certo, que é o momento coerente pra isso Puta, eu faço isso de boa, assim, o menor problema Já fiz isso em alguns momentos, falando que o time da Esperantes realmente merecia uns camaradas aí Falando que o Tony Anderson, no final das contas, seria um bom reforço E cara, mais uma vez eu tô aqui, né? Mais uma vez eu tô aqui pra falar de algo que eu não concordo, algo que eu não gosto na análise do futebol Que é o termo obrigação Puta merda, mano, como eu odeio essa parada Obrigação de que, caralho? Mas no final das contas, o Atlético se colocou numa posição que, hoje, contra o Toledo, ele é obrigado a ganhar Obrigado a ganhar Chega Chega, vamos parar de contemporizar tudo que tá errado Porque, mano, não dá Não dá Não dá pra fazer tudo que o Atlético vem fazendo nas últimas temporadas E já abriu uma temporada sendo eliminado por Toledo Sendo eliminado por uma porrada de time, né? Porque se o Atlético for eliminado, significa que, no mínimo, oito times ficaram na frente dele no campeonato E, cara, chega a ser constrangedor Chega a ser constrangedor pensar nessa possibilidade Pelo investimento, pelos resultados Pelo que o time apresentou em campo Era pro Atlético que já tá classificado, ó Miliano, cara Miliano Assim, era Era pra gente tá tranquilo Pra gente ver esses jogadores aí Que hoje a gente tanto reclama Voando, cara Voando Você acha que é confortável pra mim vir aqui e falar que o Jajá não faz um bom campeonato? Era pro Jajá ser o destaque desse campeonato Como o Pedrinho foi o destaque da primeira fase do campeonato passado Sabe? Era pra gente tá elogiando o Cauã A gente tá elogiando o Reinaldo Elogiando o Mingote E hoje a gente tá aqui quase apavorado, cara Qual é a possibilidade de enfrentar o Toledo? Eu Eu tento olhar com a visão do clube em vários momentos De decisões, de problemas, de acertos De momentos não tão legais Mas, no final das contas, cara É foda, assim Ter que apelar pros reservas pra passar de fase No Paranaense Porque é isso É uma apelação É um grito de socorro A gente já falou isso no vídeo ontem É um momento, assim, de Por favor, alguém me estende a mão Porque sozinho eu não vou conseguir Não é legal você ter essa humildade ao ponto de admitir que sozinho não vai conseguir Mas você só não vai conseguir sozinho porque você chegou num ponto bizarro, cara Você chegou num ponto bizarro Porque você tá enfrentando times de um nível mais baixo Você tá enfrentando equipes com muito menos investimento Sabe? Não é um campeonato que a gente olha e fala Nossa, o futebol paranaense está se estruturando Olha como o Atlético tá sentindo Porra nenhuma Beleza, a gente tá vendo uma boa campeã do Operário Deve ser Cascavel Do próprio Azul Mas no final das contas, cara Não são equipes assim que a gente olha e fala Caralho Beleza, essa equipe aqui é pra respeitar Fazendo um saldo, assim, do campeonato Foi uma primeira fase jogada no lixo Vou bater nessa tecla jogada no lixo Ficou um grande responsável É a comissão técnica Que eu não consigo potencializar esses jogadores É triste eu olhar para pensar Enxergar isso tudo Mas é isso, rapaziada É isso É aquela, né, como tá no título Ou ganha ou ganha Não tem explicação se não vier uma vitória Ou ganha ou ganha Assim É... Esse time tem muita pouca coisa pra falar taticamente Tecnicamente A gente vai deixar isso pra falar no pré-jogo Eu só queria aparecer aqui e falar que eu tô Com o mesmo sentimento de agonia de vocês De quase um desespero A gente aqui tenta seguir mais profissionalmente Um lado mais jornalista Mas quando o lado torcedor bate é foda, cara Quando o lado torcedor bate dói pra caralho Sabe? E... Um trabalho muito pobre Daqui a pouco a gente tá ao vivo pra seguir essa conversa Conto com vocês na live E... Tamo junto Valeu? Tamo junto Espero que dê tudo certo Espero que dê... Tudo certo Porque eu... Eu não gostaria de estar falando isso Mas ser eliminado do Paranaense É vexame Tô até com soluço Ser eliminado do Paranaense É vexame E é vexame Pra caralho Valeu? Tamo junto a nós Vexame